Zurg Mas você podia derrotar o Zurg desde o início! Só precisa acreditar em você! Prepare-se para morrer! Eu não posso nem olhar! Eu consegui! Eu finalmente derrotei o Zurg! Tchau... Ah, até que enfim! Como vamos atrás dele? Alguém quer pizza? Vão, vão, vão! Peguei! Buzz, você vem? Não, eu tenho que brincar! Com meu pai! Belo remesso, filho! Esse é o meu garoto! Pega, Buzzinho! Ah, você é o paizão! Opa! Adeus! Alguém sabe dirigir? Slink, assupa os pedais! Rex, você é o navegador! Porquinho e batata, operem alavancas e botões! Estranho, de outro planeta! Ah, não! Parou num sinal vermelho atrás dele! Força máxima, Slink! Ai! O sinal abriu! Anda! Por que não está andando? Use bastante força! Rex, para onde? Esquerda! Não, não! Direita! Está direita! Não, não! Direita! Buzz, ele virou esquerda! Virou esquerda! Duvido que ele faça tudo isso colhido! Direita! 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 Salvam nossas vidas! Somos eternamente gratos! Tá, tá! Que seja! Direita! A área branca é apenas para embarque... Direita! Gente, aqui não pode estacionar! É uma área branca! Salvam nossas vidas! Somos eternamente gratos! Chamada final para... Olha o careca! Selar livre! At curtain 4-Sea-1 Da Far East Airlines para Tóquio... Embarque pelo cartão V3... De boa viagem! Tá pra parar de mexer, travaille! Vem! Vem find ok... Ah! Um cachorrido! Bonjour! De boi! Asserto! O conteúdo deve ser tãoacional,